Maravilha! Agradecer aos nossos compositores aí. Hoje vem massa aí da fé, PS. Grande André Diniz! É uma honra cantar o seu parceiro, meu parceiro. Ô, tá aí o Valência também. Tamo junto. Minha família que hoje vem, minhas filhas, pela primeira vez aí, vai descer comigo. Vamos que vamos. Levanta a mão aí, levanta a mão aí, que é colorado! A mãozinha lá em cima! Alô, rima, meu parceiro! Tamo junto! A mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima! RACUNA MADATA É lindo dizer RACUNA MADATA Sim, vai entender E aí? Os seus problemas Você deve esquecer Por quê? Isso é viver É a viver É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? RACUNA MADATA Esse é o clima, esse é o clima Que é colorado, dá um grito aí! Sem medo de ser feliz! Vem chegar na família Vermelho e Branco, meu irmão! Prepare o capacete que lá vem, pedrada! Abaixa todo mundo aí! Abaixa todo mundo aí! Que é a escola toda abaixada agora! Vamos explodir o Anhembi! Esse é o nosso momento! Vamos explodir o Anhembi agora! Só nem perde de nós! Esplode colorado E tira o pé do chão! Então, eu vou acessar O que é que tem a família? E o povo é coelho O Annembiageiro Então, eu vou acessar Isso é viver RACUNA MADATA É lindo dizer RACUNA MADATA Pulsar nosso povo apaixonado, ele é né o tambor, tá colorado Isso ele vê, tá com a na matata, ele não dizem, tá com a na matata Pulsar nosso povo apaixonado, ele é né o tambor, tá colorado A corrente se quebrou, o chão estremeceu, liberdade amanheceu Ele no raiado e no brilhado, a sabanitão brilhou, batalhado e acolheu O cantor da cor, tchabô, 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 se dá força que tem um orixá É amor, a magia da fé pelo ar, espíritos guerreiros, chino dos terreiros Místicos em tradições e rituais, criúne continentes, abriga os fãs Fica, roubou, roubou, roubou Oh, 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 oh um brilhou Hei de encontrar cavalos marinhos Entre os cristais navegam meus sonhos E eu manjar, abrir os caminhos O paraíso, o riso floresceu Pássaros cruzaram o céu, a natureza Se concorrer, não há problema É pra sair do chão, me tira o pé do chão Me tira o pé do chão É o sentimento, alegria É agora, é agora, é agora É agora, é agora Vamos, vamos, vamos O amor, isso é viver A cura mata, tá lindo dizer O que? A cura mata, olha a pulsa O ursa, nosso povo apaixonado Ele é o tambor, tá colorado Isso é viver A cura mata, tá lindo dizer O que? A cura mata, olha a pulsa O ursa, nosso povo apaixonado É melhor, é o tambor Trazou, tá colorado O ursa, meu tipo O chão estremeceu Liberdade a conheceu E o raio abelhado A salva, então, brilhou Bata, maquiagem O deserto A cura mata, olha a pulsa A cura mata, olha a pulsa A cura mata, olha a pulsa De amor, sinta a força que tem o lixar Em amor, a magia da fé pelo ar Espírito dos guerreiros Giram nos terreiros E institutos em tradições e virtuais E o decontinente A brilhou-se O rio contou Na sombra do balbá No toque a lua E o evangelho abriu os caminhos O paraíso O paraíso floresceu Pássaros cruzaram o céu A natureza Chico, bom rei Não há problemas Se aprender a viver E tiram o pé do chão E tiram o pé do chão Canção E a sentimento A alegria E o povo é do Suor É do nosso meio É do nosso meio É do nosso meio É do nosso meio Humor 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 Rato na mata Trae-lito de ser Rato na mata Olha a pulsa Pulsa Nosso povo apaixonado Ele é meu tambor Tá colorado Isso é É do nosso meio Rato na mata Querido dizer O que? Rato na mata Olha a pulsa Pulsa Nosso povo apaixonado Ele é meu tambor Tá colorado É do nosso meio